Assim, o que é isso? Ricardinho, olha só Rola para o Geilson, ele solta a bomba E aí conta com uma graciosa ajuda de Ellington, o goleiro O Santos amplia, o Santos faz 2 a 0 E dá! Gol! Robinho Esse é o Elton Toca por dentro para o Geilson Gol! Léo Lima vem para o cruzamento na área, o desvio Gol! Vai chegando com 2 livres na área, Geilson dominou a batida Gol! Lá vem ele, a batida fica de novo na barreira, voltou para o Cicinho Dividiu o Luciano Henrique agora, o goleiro está fora do gol Luciano Henrique tem passando o Geilson lá na direita O goleiro não está no gol Basílio, tem o Geilson passando, bola para ele Recebeu dentro da área, a batida Gol! Do Santos! Geilson amplia Sena rara, o time consegue aproveitar a ausência do goleiro Rogério Sene Que foi, bateu a falta na barreira, o Santos deu um bote E armou bem, articulou bem o contra-ataque Apesar da presença do Renan ali Na função de último homem, praticamente em cima da linha Geilson bateu forte, bateu alto 2 a 0 Ricardinho bate o escampeio O toque de cabeça Gol! O número 11 mil da história do Santos Futebol Clube Na cobrança de Ricardinho, a cabeçada de Geilson Colar para o fundo do gol Um minuto e meio Paulo César bate o escanteio e Geilson cabeceia bonito Santos 1 a 0 sobre a Ponte Preta em Campinas Ricardinho na cobrança, tenta botar pressão O Santos, a bola para ele, o toque de cabeça Gol! Chão, bola para dentro da área, Geilson Gol! Fortunista o Geilson, hein? Desviou de primeira De máquina dentro da área Deixou para a carinha esquerda Olhou lá para o meio, vem cruzamento Falhou o zagueiro, Geilson Fortunista o Geilson E aí, Maurício Noriega, qual deve ser agora a situação do Luxemburgo? Como é que ele soluciona para... Olha, vamos ver o Geilson aí no contra-ataque Tirou o Betão, foi para dentro da área Marinho acompanha, vem a batida Gol do Santos Geilson No contra-ataque por fora, foi mortal Geilson tirou primeiro o Betão Depois o Marinho foi acompanhando e com medo de fazer a falta Geilson chegou na entrada da área, olhou para o goleiro e bateu lá no cantinho Aos 33 minutos, com um homem a menos O Santos abre o placar no Morumbi Geilson Um a zero